Olá, ansas e valentinas! Como estamos? Hoje eu resolvi elevar minha produção, sabe? Porque esse vídeo pode parecer com os outros. Estou vestindo aqui o uniforme pra falar de festas, mas não se engane. Eu, pacientemente, estava à espera das postagens em relação ao aniversário de True Thompson, a nossa verdade, filha do cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, Khloe Kardashian. A bonita, toda hora, posta uma coisa de reality, postou da Páscoa, mas assim, da festa, que aconteceu há mais de uma semana, nem sinal. Então, Khloe, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou traduzir depois, mas o recado aqui é pra você. Se você quer me fazer de feia no meu canal, não postando foto desse evento, porque ano passado, eu caí na besteira de fazer só baseado em Story. E aí eu vi que você postou no dia 19 de abril do ano passado. Já passou do dia 19 de abril desse ano, e até agora, nada de foto. Você tá aí, divulgando o Kardashians, a série nova, que inclusive o vídeo já teve aqui, vou deixar aqui pra você assistir. Khloe, onde você quer chegar? É assim que você vai tratar a família? Sim, eu sou seu irmão. E eu tô cansado. Não vai me fazer de feia, tá bom? E não vou traduzir também, não, você que se vire. Não tá me dando trabalho? Vou te dar trabalho também. Muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tuto pau, que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter, no TikTok e aqui no YouTube também. Seguindo todas essas redes, caso você não saiba, você vai estar fazendo parte do ecossistema Moreiru. O que consiste o ecossistema Moreiru? É onde você tem a sua ansiedade, a sua depressão. Sim, com depoimentos confirmados aqui no canal. Gases, amidalite, febre, isso tudo passa. Ansiedade? O que é? Quando o couve falar, isso você só vai pensar depois que você der play em qualquer vídeo deste canal. E aí é importante você seguir o ecossistema, porque você faz parte de todas as redes, entendeu? É assim que funciona. Vamos começar? Eu gosto, eu não sou um canal pouca bosta, né? Muita bosta. E eu gosto de fazer uma análise de aniversário detalhada. Assim como todos os vídeos aqui. Só uma pessoa meio obcecada por detalhes. E aí, eu gosto de fazer uma coisa que se chama role play. Que é te fazer entrar mesmo. É uma experiência imersiva. Eu vou te guiar pela festa da verdade. A verdade estava fazendo 4 anos de idade. Aqui a gente já começa a tentar entender qual que é o tema dessa festa. A verdade tá cada dia mais fofa. Eu amo que ela sempre traz uma pose diferenciada. É isso, né? Os filhos vêm pra melhorar a linhagem. Infelizmente, o pai dela é o Chernobyl de Vincent Thompson. Não vou me delongar muito que hoje é um vídeo feliz. Não vou estar espuma podre de ninguém. Tô zen, tô com a cabeça nas nuvens. Sim, eu sou terça. Aqui tem um miau gigante. Umas patinhas. E aí, tem uma cascata de balões. Que tá maravilhosa. Amei as cores. Nossa, amei as cores mesmo. E a verdade, gente, estava uma lindeza. Que ela tava com esse vestido de pompom. Não, de frufru. E duas tranças aqui. Eu acho que a Chicago fez essa trança no aniversário dela. Eu acho que essa é a casa da Chloe. A casa nova. E a verdade entregando aqui, ó. Serve! Serve! Verdade! Só pra vocês saberem. Não é que esse vídeo tá demorando porque eu quis, não. Porque no dia que saiu os stories, eu organizei tudo aqui, ó. Pra fazer esse vídeo. Mas a bonita não quis postar a foto. Eu tava esperando, né? Então, se não tem tu, vai tu mesmo. Aqui, ó. A gente já tá entrando na casa. Você vê que é uma casona. Eu acho que eu já vi essa casa. É a da Chloe nova mesmo? Ou é a da Kylie? Não sei. Tô confuso. Não, é a da Chloe. São tantas casas, né? E a decoração é bem Chloe. Tudo branquinho. Clean. Pra você ver, né? Não economizaram no balão. Tem balão? A dar com pau. Aqui, ó. A gente já vê a parte da porta. Aqui tem duas cascatonas de balão. E aí tem o jardim. Nossa, que bonito que ficou. Tem uma lareira aí no meio. Que essas pedrinhas. Parece uma piscina de concreto. Mas é lareira. Pra assar um marshmallow, né? O americano gosta disso. E o estadunidense gosta disso. A América é todo um continente. Eu não vou reduzir o adjetivo americano apenas pra quem é dos Estados Unidos. A gente é muito mais. Eu sou americano. Você é americano. Se você tá no Brasil. Ou nas Américas. Se você não tá, aí você é de outro continente. Aí, você vê assim, nossa, muita coisa de gatinho, né? É o tema da festa. A Chloe tá nessa fase gateira. Ela tem uma gatinha linda. É uma Russian Blue, a raça. É aquele gatinho todo cinza. Ele é tão cinza que ele tá meio azulado. Eu sonho com um gato dessa raça. Uma vez eu fui no McDonald's há muito tempo. E aí eu ganhei. Era uma pelúcia de uns gatinhos cachorro cabeçudo. Aí eu ganhei um Russian Blue. E isso ficou marcado. Ele tinha até nome, Siddhartha. Pra onde eu e o gato ia. Aqui a gente tem uma estante rosa. Que parece que já tem um aquecimento aqui pros doces. O que a gente pode esperar na festa? Nossa, tem muita coisa. Bala, pirulito de chocolate, cupcake, cookie. O que você vai se dar close? Sempre tem cookie. Nossa, que canseira. Eu amei o gatinho ali em cima. Assim. Aí tem um túnel, cabeça de gato. Wild Child Party. É quem fez a decoração. Uai. Acho que fizeram só os balões. Porque a Mindy Weiss que decorou. Como sempre em todas as festas. Na verdade, correndo pelo túnel do gato. Ai, ela tá tão fofa. Eu amei esse vestidinho cintura baixa. Mas que tem um frufru embaixo. Ai, que legal. Aí tem um balão, um suspenso aqui. Deve ser de gás. E ele tá com a rabiola, assim. Parecendo um rabo de pinhata. Amei. A verdade está impactada com a decoração. Nossa, que bonito. Tem umas boias de coração na piscina. Tenho certeza que é da Kylie. Que piscina, hein, Chloe? Chama por churras. Olha o tanto de espreguiçadeira. É de almofada, gente. Nossa, Henrique é bom demais. Dá pra ver aí uma sombra dos balões. E a verdade, andando três quilômetros até circular a piscina. E mais gatinhos. Nossa, eu achei muito fofo. Ah, os balões. Nossa, amei. Talvez essa já seja a minha decoração favorita. Que tem os gatinhos ao fundo, nessa área coberta, assim. Colocaram gatinhos e balões. Ah, escorregador. Olha como que a Chloe tem o bom gosto dela. Colocou um escorregador rosa, bonito, simples. Vai divertir, né? Não tá ali pra assustar com a cabeça gigante. Ai, tem um gatinho gigante. Gente, olha a dança da verdade. Ah, que fofura. Ai, meu Deus. Eu amo a verdade. Ela tá sendo uma das mais carismáticas. Ela, Chicago, Stormy Baby, a Dream. Todo mundo, ele é carismático, né? Só o mês, o que... Ai, eu achei chatinho. Ai, é a verdade, reconhecendo um gato com o outro. Ai, um abraço. Ai, e a verdade é tão fofinha. Olha como que o braço dela é gordinho. Ai, gente. Olha o tamanho do salmo. O salmo descalço, mas com uma calça que parece ser de couro. Coitado. E eu gostei que a Chloe, a festa na casa dela, gente como a gente, entendeu? A verdade já tá descalça. E é isso aí, bora lá. Essa foto aqui é a da estante. Ai, a verdade tá toda fofinha, segurando um gatinho de pelúcia. Ela tá de janelinha? Ela é muito nova pra ter janelinha. Acho que é o dente dela que é assim mesmo. Ai, tá muito fofinha. Mas, esse vestidinho não é só bonito como é Dior. É assim como o sapatinho dela, que é Dior. Ai, gente, que chique, né? Tem um tanto de M&M ou bombom, chiclete, nesses vasos de vidro. Isso aqui, de cabeça de unicórnio, eu acho que deve ser bolo. Ai, tem um cupcake com a bola em cima. Caxote. Nossa, a festa da Chloe é muito acessível. Caxote na decoração. Umas bacias com bala, cookie. Esse suporte, assim, que é baratinho ali, ó. Na venda que tem ali. Nossa, a Chloe é muito gente como a gente, né? Veste a filha com Dior da cabeça aos pés. Ela é muito gente como a gente. Ai, como é bom. Esse bolinho tá muito mais bem feito do que o bolo do próprio aniversário. Que a gente vai descobrir mais pra frente. E aí embaixo, esse eu amei. Rosquinha Donuts de gatinho. Parece que é o gatinho com a boca reganhada, né? Essa parte não ficou tão bonita. Mas eu gostei, tá? Cakes Gourmet Sugar Service. Cut by Cake. Se foram esses que fizeram o bolo de aniversário... Pode despedir, viu, Chloe? Ai, gente. O copinho da festa tinha uma capa de gatinho. Será que esse livrinho aqui é livro de assinatura? Gostei. Olha, a piscina caríssima. Nossa, acho que foi a coisa mais cara dessa festa. A gente sabe, né? Esses ursão de pelúcias são caros. E cada um mais lindo que o outro. Eu te amo, Mindy Vaz. E a cadela da Chloe colocou assim... Mais tarde vai ter mais. Não vai ter, não. Eu não vou colocar aqui, não. Eu vou protestar. Obrigada, Mindy Vaz e Angel Mindy Vaz. Por trazer as nossas visões para a realidade. Engraçado, né, Chloe? Você nem se incomoda de sabotar o meu trabalho. Chiclete. MM. Biscoitos de número 4. Ai, gente, eu amei a poltrona de florzinha. O arranjo de flor. A mesa. Nossa. Tava bonito, viu? Ah, isso aqui, ó. É foto da Courtney. Mostrando a vista de trás. Depois que você passa do túnel. Aí que dá para ver o balão melhor. E um monte de poltrona chique também do lado de fora. Nossa, um gramadão, né? A gente sou doido para ter um gramado em casa. Ai. Imagina você fazer um yoga na grama de manhã e o passarinho cantando. Porque onde eu moro atualmente, meus amores, meus amores, é show que começa às 6h30 da manhã. Aí você acrescenta mais uma camada. Você fala assim, será que vai ficar pior? Tem um show na praça ali esse final de semana. Ah, não. Foi no feriado. É. Quando eu estava gravando o vídeo, eu falei assim, Ai, hoje eu vou dormir mais tarde, amanhã é feriado, mó paz. 6h30 da manhã, eu estava tendo um show da polícia. E aí, você fala, ai, não vai ficar pior. Ficou. Porque começou a britadeira 7h30. E depois começou o lavador de carro com o aspirador e gritando. Ô, velho, ô, 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 ô. Voltando para a festa da verdade. Aqui, ó. Não entendi esse close, tá? Na espreguiçadeira. Mas acho que... Ah, era para mostrar o arranjo de flor. Amei a mesuxa, Chloe. E o que eu fiquei triste é que não deu para ver a Chloe nesses stories. Que foi ela que gravou, né? Por isso que eu estava esperando a foto oficial. Então, não sei. Não sei. Aqui tem a espreguiçadeira com uma almofadinha de gato. Nossa, essa espreguiçadeira é bonita demais. Parabéns, viu, Chloe? Que bom gosto, amiga, irmã. Gente, essa festa é o puro suco das Kardashians. Muita flor. Muito balão. Também amei as cores do arranjo. Ai, manda para cá, Chloe. Eu levaria esse arranjo para casa. Não vou mentir, não. Agora, eu queria falar dos convidados que compareceram a essa festa. Aqui a gente tem as primas. Olha o remelexo da Storm. A Storm estava de Space Buns. Que é esse coquinho aqui. Amo que amo. Um vestidinho lindo. Roxinho. Mas aí tinha uma faixa laranja. O que a Kylie bebeu para vestir a criança desse jeito? Aí depois tem a Chicago com esse cachinho de dedo. Que você faz um dedo assim. Pronta para ir para a missa, né? A roupa dela também está de culto. Que é um vestidinho rosinho. Bem da minha de honra. Aí, eu acho que esse menino aqui, ó. Que está passando a mão no gato. É o filho da Malika. E depois a verdade. Olha para você ver. Com que a Chloe não presta. Mentira, você presta sem cristal. Mas, está vendo o fotógrafo ali no canto? Libera as fotos, cara. Outros convidados. A Penélope, o Santo e a Norte. Você vê a vibes, né? A Penélope, toda a Patricinha. Com o sapato do Kanye, do tio. Aí depois tem o Santo. Que está igual o PA. Não é a mesma coisa do PA do BBB. E aí, a Norte, a mini Kanye. Só que ela é tão mini mesmo. Que ou o Santo é muito espichado. Que a Norte tem 8 anos. E o Santo tem uns 5, 6. Com que o Santo está maior que a Norte. Sendo que a Norte faz muito esporte, gente. A Kika cansa esses meninos. E está certa, né? Tem que aproveitar. Incentivar o esporte desde pequeno. Eu amei as tranças da Norte. Não vou mentir. Os looks aqui estão maravilhosos. Mas, presta atenção no que eles vão falar. Aí a Penélope, parabéns. A gente te ama. Você tem 4 anos. Os 4 anos, uma bosta. E o vozerão da Norte, né? 4 sucks. Norte, cadê seus modos? Você vê, né? A menina é gêmeos. Ela é de gêmeos. Igual o pai. Usando uma camiseta do pai, gente. Ela é muita Kanye. A caninha. Eu vou chamar a Norte de caninha do Norte agora. Olha a dança das primas. De mão dada. E a Chicago de lado, coitada. Nossa! O estilo da Storm não é uma faixa, não, meus amores. É um decote de bacon. Que é essa parte aqui do lado, né? Que a gente tem da barriga. Amei. Olha a alegria das primas. Eu amo a dança. Tem uma fia aqui de alguém. Deve ser da amiga das cargas. Acho que ela tá de borracha na piscina de bolinha. Desenhando alguma coisa. Gostei. Zen. E a Chicago tá doida pra entrar ali no meio da dancinha da True da Storm. Que dó. E elas lá curtindo. A True é muito fofa. Fofa de verdade. Anei. Olha o remelete da Storm. E a Chloe parece que tá bêbada, né? Dando esse zoom irritante. A Sonho. A Chicago. Nossa, a roupa da Chicago tá muito de culto. E a True. Amei os looks. Tirando da Chicago, né? Uma festa de criança. Você vai colocar esses vestidos rodados de tutu. Se bem que a Chicago é muito patricinha já. Então eu acho que foi ela que pediu. Eu acho. Nossa, gente. Agora que eu percebi. Na piscina de bolinha. Na verdade não é de bolinha, não. Tem tipo uma surpresinha. E aí tem uns ursinhos gigantes que é gatinho. Nossa, apaga a minha casa. Que nem é minha. Ai, eu achei muito fofinha até então essa festa. E a Storm lá. Anei. Arrumando cabelo. Acho que a Chicago é muito linda. Eu não aguento. Mas ela tá descalça também. Tá de meia, mas sem sapato. Olha a pose dela. Peguei de surpresa. O tanto que ela é linda e fotogênica. Ai, Chicago vai ser modelo. Ela vai ser muito menininha. Tenho certeza. Ela não vai ser pique. Nossa, eu... Ai. A Chicago chegando. Vamos, True. Vamos dançar. E ela ficando de boa aqui. A True tá querendo dançar. Ela não quer dançar junto. Ai, não aguento essas meninas. E eu amo a escadinha. Chicago, Storm e True. Antes delas vem a Dream. Como a Dream é muito mini, né? A menina com 15 anos ainda vai ter 50 centímetros de altura. Ela também entra na escadinha. Por mais que ela seja um ano mais velha. E a baladinha das gatas. Tá que tá. E a Chicago só de butuca lá atrás, ó. Quanto que eu vou poder entrar? E a Storm? Nossa, a Storm tava muito animada. Olha o tamanho do Salmo entrando na piscina. De muita riqueza. O Salmo também vai ficar espichado, né? Inclusive, o aniversário do Salmo tá chegando. Que é em maio. Ele é taurino. Não é o completo oposto dos pais, né? A mãe é Libriana. O pai é Geminiano. A irmã mais velha, Geminiana. O santo é Sagitariano. Ascago, Capricorniana. Queen. E aí o irmãozinho é taurino. Ó. Que combinação. Se bem que os dois últimos são mais quietinhos, né? Que eles vieram pra aterrar. Diz aqui que o Salmo não dá trabalho nenhum. Vamos ver a verdade aqui. Abrindo. Ai, um cartão. Ai, é a Sonha que fez o cartão. Tá muito com cara. Disso. Não tô gostando do que eu tô vendo aqui. Esses meninos carregando gato. Ai, gente. Ascago tava de botinha. Que linda. Olha o Salmo. Meia cara de Hulk e o Hulk na camiseta. Gente. O Salmo tá a coisa mais linda do mundo. Olha o tamanho das bochechas dele. Que eu vou dar vontade de apertar. Ai, ele é muito gordinho, né? Aqui, ó. Eu peguei esse story da Kylie. Que aí tem Storm. Duas cestas que ela ganhou. Deve ser de Páscoa. Eu não sei que hora que foi isso. Ela já tava na casa dela. Eu acho que tava. A Storm é parecida com a maquiagem de tigre. E aí a outra cesta tá Baby Webster. O que que você tá segurando? A coisa do nome. Será que vai revelar só no reality? É por isso? Não. Porque já passou. A gravidez foi pública. Pra que que vai ficar segurando o nome da criança? Deixa um like. Se inscreve. Comenta. Vamos passar raiva junto. Aqui, eu já queria destacar agora as atividades. A gente viu o gatucho, né? Gigante, de pelúcia, dançando. E as crianças amando. Aí tem escorregador lá atrás. A dança da verdade, assim, ó. Tinha também pintura facial. E eu amei. Até que a gente viu a Storm de Tigreza. O Salmo de Hulk. E aí, a da verdade já foi uma coisa mais abstrata. Apoiando a comunidade LGBT. Com uma borboleta. E um lírio. É lírio? Não sei. É uma flor. Aqui, ó. Mas eu queria muito essa tia o que resenha da verdade. Pra passar um ano tranquilo das contas. Ó, ele tinha um cardápio. De que que o povo podia escolher. Que a criança é assim, né? Você tem que dar opção. Ei, filha. A Malu adora vir aqui. Que tem um tapete pra abafar o eco. Ela fica tentada no tapete. Trabalhando com o pai dela, né? Dá só um amor, hein? Rapidinho. A fé fé é de gata. Você é uma gata. O povo reclama, né? Que a Malu não aparece nos vídeos. Mas é porque ela é uma preguiçosa. Ela só quer saber de dormir. E receber carinho do pai dela. Se eu ficar assim o tempo inteiro, ela vai ficar fazendo vídeo com o pai. Coisa nos queixinhos dourados dela. Aí, criança, você tem que dar opção, né? Porque se você deixar pra criança decidir, ela não vai decidir. Ela vai fazer hora com sua cara. Mas, então, já foi de tigreza. Pra combinar com a faixa do vestido dela, né? Que a gente descobriu que não é faixa. E sim um decote de bacon. Aqui tem uma mesa de slime que tem em toda festa da True, pelo menos. Ó, tem um galão aqui. É de quê? Parece que tem uma jarra com leite. Não quero saber. Aí, aqui tem uma caixa que é adote um gatinho. E um monte de gatinho de pelúcia. Achei fofa essa parte. E aí, depois tem uma mesa. Ah, pras crianças colorirem. Gostei. Mateu culpado. Nossa, e é poltroninha, tá? Não é cadeirinha de plástico, não. Nossa, a Chloe investiu muito nessa festa. Aqui, ó, dá pra gente ver melhor a coisa do slime. Ah, cheiro de slime. Manga, muffin de mirtilo, café. O galão é de cola. Gente, eu não sei como fazer slime. Tem, parece, tapioca aqui. Ou isopor. Que tá uns flocos grandes. Tá pérolas de tapioca. Umas gominhas. Não sei fazer slime, não. Tem uma parte que é pra fazer trança. Eu amei. Que tem as penteadeiras. Nossa, essa eu amei. Vai fazer uma trança. Igual da verdade. Uma tranção assim, ó. Duas tranças de aplique chiquérrima. E aqui, é, faça uma... Uma coleirinha pro seu gato. Ai, eu amei. E decore uma casa pro seu gato. Também amei. Achei muito divertido. Tem muita miçanga aqui. Ai, eu sou tão miçangueiro. Nossa, eu ia me acabar nessa festa. Elas fazendo slime. Gosto. Nossa, acho que algo com penetrada. Fazendo a slime dela. Tinha aquelas camelásticas que é no chão. Gente, eu acho isso muito moderno. Porque a camelástica não tem pé. Eu acho que é mais seguro, né? Você só entra e pula. Mas como que deve ser embaixo? Nossa, tem que escavar a terra. Coisa de rico. Tá vendo, ó? A Chloe colocou aqui, ó. A marcação da Malika. É o menino da Malika mesmo. Que tá ali. Ai, tem um hospital dos gatinhos. A ficha. Vet Check-in. Cor do olho. Ai, que legal. Aqui, eu queria denunciar. Não só porque a Chloe me fez de trouxa. Não postando fotos desse aniversário. Mas a minha denúncia. Ai, a Chloe tem umas coisas igual a da Cardi B. Vamos ver aqui. A pachorra que ela teve. De colocar filhote de gato. Em festa de criança, gente. Filhote de gato. O que vai fazer com esses gatos depois? Vai adotar? Olha a cara da Chicago. Doura pra apertar o gato ali. Tudo bem que tinha gente supervisionando. Os gatos na sombra. Mas, gente. É um filhote. Não é brinquedo. Já tinha lá a mesinha com gatinho de pelúcia? Tá bom. As crianças não vão querer isso. E ainda coloca eles num cercadinho inflável. Minúsculo. E tem aqui um tanto de gato. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Quatro gatos subindo na boia. Tem tempo de estourar com a unha do gato. Nossa, parece que tem cocô na cabeça às vezes. E não tô falando de aceitar chifre do Twister, não. É de colocar gatinho. Com um monte de criança brincar. Tudo bem que às vezes tem gatinho que gosta. Mas isso não é regra. Deixa o bicho quieto. Tô irritado. Agora, vamos melhorar o clima, né? Já fiz minha denúncia. Quebrei o tabu. Gente, a verdade tava muito fofa. Jogando os cabelos pra trás. Dançando na piscina. Toda tiktok e risinha. A barriga de lombriga dela. E a trança intacta. Festa de menino boa é isso. Foi, brincou. Depois entra na piscina. Cansa. Deu sete horas. O menino já tá dormindo. Comeu o que tinha que comer. Já gastou todo o açúcar que consumiu na festa. Festa boa. Vou falar em comida. Vamos... Não teve muita coisa, não. Olha que festa xexelenta. A cobertura é xexelenta, né? A festa não tava xexelenta, não. Agora, o Rob deu o nome dele aqui. Porque ele deu um jarro de M&M decorado com a cara da verdade. Eu amei. E aí as cores perfeitas. Rosa, azul céu ou... Não, não é um azul. Neon, pastel. Tá meio esverdeado. E um lilás. Será que eu sou daltônico? Acho que não. Mas... Ah, é um verde. Água. Pronto. Verde água. Que não é nem azul, nem só verde. E a verdade é amor. A verdade tem cara de que adora um chocolate. Eu gosto que a verdade tá sempre com muitas joias. A alegria dela encher na mão. Rob, você arrasou no presente de aniversário, viu? E aí a única coisa que deu pra ver é que tinha batata frita. Eu não sei se é batata doce ou cenoura em palito frita. E acho que seja uma bolinha de queijo. Se for um risole, a Chloe já venceu na vida. Depois tinha mac and cheese, que é macarrão com queijo. Eu não gosto muito não, viu? Pra ser bem sincero. Se eu tivesse mais tempo, se o YouTube não desse tanto trabalho, eu ia montar uma agência de festa nos Estados Unidos pra ensinar esse povo como é que se faz. Porque o brasileiro, ele sabe muito, né? Tinha também uma coisa que eu achei muito chique, que é o Happy Eyes, que é sorvete na festa. E é mega napolitano LGBT, porque tem várias listras coloridas. Agora eu vou ter que falar do bolo. A festa da Chloe tava bem acessível, né? Tanto é que... Vamos mostrar aqui primeiro as costas do bolo. Ai, gente. Ai, gente! Eu tava falando que era o santo, não! É a Fia, de uma das amigas da Kika. Nossa! E aqui, ó, deu pra ver a Chloe. Meu Deus! A Chloe tá igual o cavalo que a Kika postou nos stories. Que a Chloe é corpuda, né? Ela é grandona. A bunda dela desse tamanho. Nossa, a Chloe tá cavalona, lapidada na crina. Gente, tá igualzinho o cavalo que a Kika mostrou. Mas que bom que deu pra ver a Chloe aqui. Aí tem o Robson lá no fundo, né? Com a mão na cintura. Homem é isso, né? Homem tem umas bobeiras. Não chega perto da coisa do bolo. Será que era parente do Twista? Gente... A roupa da Kika. A Kika foi de mototáxi? Tá com Juliette e uma camisa de motoqueiro. Meu Deus! Mas o que eu tava falando é que o santo tá do lado. E do lado do santo, entre a norte, tá uma da filha das amigas das Kardashian. Eu acho que é a amiga da Kika. A Tracy Romulus, eu acho que é a filha dela. E aí o bolo, você olha de costas e fala... Ai, de costas, bonito. Mas quando ele vira de frente... Tem uma lua. Que a Chloe é canceriana, né? Lua é o... Eu não queria falar planeta. Mas é o planeta de câncer. A gente sabe que a lua é um satélite. Nossa, como esse canal é cultura, né? Aí é um bolo de três andares. Gente... Arco-íris. Essa nuvem tá parecendo um tolosco de... Você entendeu, né? Só que branco. E o gatinho... Meu Deus. Nossa, parece que o gato é uma mistura de gato com o povo. Porque parece que ele tem várias patas. Que ficou a mesma cor da nuvem. O gatinho pintado tá até ok. O gatinho de baixo... A pupila dilatada. Parece que tá trabalhando no Natal. Que ele tá de barba. Uma franja aqui... Gente... Esse gato tá virado no crack. A pata deste tamanho. Do tamanho da cabeça dele. O braço aqui, ó... Tá uma folha. Esse arco-íris parece que pegou a massinha assim do pacote e jogou ali. Aí tem um cookie. Happy Fourth Birthday True. Meu Deus. Quem fez esse bolo foi a Ru, né? Porque só pra tá cheirado pra fazer um bolo desse numa festa de criança. E não querer que todo mundo vai se assustar. Ru? A Chloe até pegou a True no colo. Ai, elas estavam de roupa combinando. A Chloe de... Um conjunto ou é um macacão? Não sei. Mas ela pegou a True no colo. Falou assim... Não, minha filha. Não olha pro bolo, não. A Norte já comendo um bom sorvete. Acho que ali no fundo é a Maguire. A assistente da Kylie. Olha o santo chegando. Essa roupa daqui. Ai, a Kylie. Ai, cadê o... A criança Webster. Mais nova. A Kylie lá no fundo. Uma jaquetinha amarela. Uma blusinha. Eu amo a Kylie com cabelo aqui. Que não é nem curto, nem grande. Carregando a Stormy que tá com a caixa. Gente, a Chloe não tá bem. Nossa, tá muito magrela. Apertada, sei lá. E cabeçuda. Nossa, aqui dá pra ver que a verdade jogou glitter na cabeça. Ai, é festa, né? Vão se preocupar no depois. Vai ter que tomar bastante banho. O que eu gostei é que parece que tinha umas velhinhas de gatinho. Deixa só as velhinhas de gatinho. Que é esse gatinho de biscuit fondant, né? Que agora eu tô assistindo um reality de bolo na Netflix. Então, tô melhorando meu vocabulário. Até a estrela, gente, tá mal cortada. Nossa. Nossa. Deu uma virada aqui, ó. Na foto da Kylie. Gente, a estrela. Lá embaixo, ó. Lá no primeiro andar. Das duas, uma. Ou foi de graça esse bolo. E a Chloe aceitou de bom grado. Coitada da True. Ou então, a confeitaria é hater da Chloe. Eu fico com a confeitaria é hater da Chloe. Meu Deus do céu. Agora, a minha nota pra essa festa. A decoração, 10. Colocar gatinho filhote, 0. O bolo, minha nota, dó. Não tem outra nota pra dar. E respeito a True, eu vou dar 8. Que ela fez 4 anos. Vezes 2. Que se eu der 4, vai pegar mal pra minha carreira. Mas não merecia 8, não. 6,5. Mas como eu gosto muito da verdade, 8. Eu quero saber da sua nota. Se você gostou da decoração. Se você tem a coragem de defender o bolo. Comenta que eu quero ver, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho